Música Olá, muito bom dia, são 10 horas em Manaus. Eu sou Gabriela Moreno e boletim em tempo desta terça-feira já está no ar. O governador Wilson Lima acompanhou o início das cirurgias eletivas no hospital e pronto-socorro Delfina Aziz na zona norte. Pacientes que estavam na fila de espera já começaram a ser atendidos. A meta é realizar cerca de 50 cirurgias por dia na unidade hospitalar. Dona Antônia tem 72 anos e precisa retirar uma bolsa de colostomia. O procedimento estava marcado para ser feito no hospital Adriano Jorge, mas foi cancelado por falta de material cirúrgico. Depois de seis meses de espera, nesta segunda-feira, ela veio realizar a cirurgia aqui no hospital Delfina Aziz. Eu estou feliz, porque se eu realizar a minha cirurgia, eu quero que todos que estão pendentes também resolvam, porque eles precisam, todo mundo precisa. Assim como Dona Antônia, dezenas de pessoas devem ter suas cirurgias realizadas ainda esta semana. Desde o início do mês, o hospital da zona norte está sob a gestão do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano, que começou a realizar as cirurgias eletivas. Até procedimentos que eram realizados fora do estado agora poderão ser feitos na unidade, gerando uma economia de cerca de 2 milhões de reais por mês. A gente vai aumentar o número de 50 leitos de UTI, 48 leitos clínicos adultos e 28 leitos clínicos pediátricos. Isso representa muito para o nosso estado. O hospital tem uma grande estrutura, mas ainda está sendo pouco utilizado. Uma boa notícia para quem aguarda na fila do CISREG, atrás de uma cirurgia. Pelo menos aqui, todos os dias, devem ser realizadas cerca de 50 cirurgias. E a previsão para este ano é de que o prédio possa funcionar em toda a sua totalidade. As primeiras cirurgias que vamos realizar hoje são de hérnia, de vesícula e também estamos preparando pacientes para que possam ser realizadas cirurgias de ostomia. A gente tem algum tempo trabalhado para que nós possamos colocar este hospital em funcionamento 100%. Até então, o Delfino Aziz estava funcionando com 32% de sua capacidade. O objetivo é transformar o local em um hospital especializado em diversas cirurgias e transplantes. 700 alunos de uma escola estadual da Vila Buriti, próximo ao Porto da Ceasa, tiveram um dia diferente na hora do lanche. Eles foram beneficiados com um projeto custeado pelo governo japonês com investimento de mais de 200 mil reais. Rostinhos apreensivos. O motivo? A inauguração do refeitório da escola. Ana Clara, por que vocês estão tão felizes? A gente antes merendava lá fora. Antes não tinha refeitório. Agora nós temos um refeitório e estamos muito felizes. A cerimônia de inauguração aconteceu na manhã desta segunda-feira, na escola estadual Almirante Ernesto de Melo, que fica lá no Distrito Industrial, e contou com a presença de representantes da Secretaria Estadual de Educação, Marinha do Brasil e Governo do Japão. O recurso foi dado aqui para a construção desse refeitório. Era muito precária a alimentação das crianças, dos adolescentes nessa escola. Agora ela vai ser digna, bem organizada, a merenda de qualidade. O projeto foi custeado pelo governo japonês por meio do Programa de Assistência a Projetos Comunitários de Segurança Humana. O Japão, através desse programa, quer participar dos esforços dos países locais de tentar sanar as necessidades básicas. A escola funciona em cooperação técnica com a Marinha do Brasil e atende cerca de 700 crianças do ensino fundamental nos três turnos. Ao todo, foram doados mais de R$ 260 mil pelo governo japonês para as obras. A Secretaria de Educação equipou a cozinha com os utensílios. E o resultado é esse aí, a felicidade no rostinho das crianças. No porto de Manaus e na feira da Panaí, foram apreendidas mais de cinco toneladas de queijo do tipo coalho, sem procedência. O produto estava impróprio para consumo. A repórter Meisha Piama tem mais detalhes. Pois é, foi isso mesmo. Essa apreensão aconteceu na madrugada desta segunda-feira, no porto de Manaus e na feira da Panaí, no bairro Educandos, zona sul de Manaus, durante uma fiscalização da ADAF, em parceria com a Polícia Militar Ambiental do Amazonas, que tenta coibir a entrada de produtos irregulares aqui na capital. Segundo o órgão, as cinco toneladas de queijo coalho estavam sem procedência, irregulares e mal condicionados. Eles também não poderiam ser destinados à doação devido aos riscos de doenças e podendo causar até a morte. Eu volto com você aí no estúdio. Funcionários do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes estão trabalhando desde ontem à noite nos reparos do trecho da BR-174, que cedeu ontem à tarde durante a chuva. O local foi interditado parcialmente por causa do desabamento de parte do asfalto, mas aos poucos está voltando ao normal. Policiais rodoviários federais controlam o tráfico de veículos na rodovia. A seguir, Feira Internacional chega a Manaus e revela particularidades e riquezas de diversos países do mundo. É já já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho